A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Vai numa surpresa Vai por um atalho Desarrasgo a defesa Meio quebra galho Roda, solta a língua presa Pra ninguém saber Faro de um caçador Medo de morrer de amor Coisa de piruta Papo de cometa Olho de luneta Super investigador E até parece Brincadeira E até parece Piração E se aparecer a Portaneira Quanta Provocação Passa uma picada Uma mordida Pra contagiar Uma paixão Sorrapiramente Ela se abriga No seu coração A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.